Olá pessoal, Marcos Urumão com vocês aqui mais uma vez, estamos aqui em Gas Station e agora nós vamos restaurar a nossa oficina, agora nós temos uma oficina na nossa...chamos de comprar umas peças né come on I was worried we'd be stranded e agora a gente pode fazer grana aí e agora a gente pode fazer grana aí e 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 aí Tchau, tchau. Vamos lá. Você é incrível. Você é um bom dia. Você é incrível. 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 Você vai lá, Saba. 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 E agora apertar o botão esquerdo do mouse para ver o que tem que arrumar. Retrovisor. E agora é... Saba. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Isso é incrível! Eu estava preocupado que eu ia passar por um budget. Se inscreva no canal. 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 E aí... Conquista desbloqueada. O deserto é aqui. Nível 3, né? Nível de satisfação 3. E aí... 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 Vamos lá. 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 Continuou. 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 Nice. Continuou. That'll do. Thanks. Thanks. I was worried I'd go over budget. Just as I wanted. I want to wear a dress. I was worried I spent two years in the future. High-five is up I was laying down. I'm going to wear a dress just as they were. You kind of wore a dress. I'm wearing a dress. I tried to wear a dress. I was just wearing a dress. I was wearing a dress. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí